A gente vai numa lojinha de antiguidade aqui correndo. Corre, corre. A gente vai comprar um negócio muito massa. Não é pra esse lado. Eu gosto que é. Tem que ser. Tem que ser. Isso é sempre de pé. E sempre me culpa. Vem. Vem. Você é brasileiro. Nossa, cansei. Você pisou no cocô? Tinha cocô na calçada. Pisou na merda. Esse aqui é o mais legal. Cuidado com ele. Bye, bye. Bye. Obrigado. Vamos. Não sei o que quis comprar. Eu vou ter que andar de costas? Um pouquinho. Eu vou. Bora. Tá escorregando. Fez as comprinhas já. Quase derrubou toda a loja. Todo mundo ficou mal preocupado. Eu vim só trocar o skin. Olha isso. Você vai skinhar com esses aí? Não. Cuidado em me espargar. Chegamos. Que piso, velho. Aqui comprar tanto. Ó. Sensacional. Olha o cachorro. Tchau, tchau. Tá feliz? Fez as compras do mês? Pô, essa raquete eu tô lá atrás, ó. Comprei duas. Vou buscar mais uma ainda. Você tá dando volta pra lá. Gente. Será que é aqui? É, o suíço tá maluco. Olha lá, tá mandando volta. Olha ali, olha. Olha ali, olha. Ele tá ali ainda. Como é que é? É isso aí! Como a gente gosta de coisa zéia, né Dani? Será que ele vai arrancar alguma coisa? Meu Deus! Vou ter que fechar um container pra poder... Ele ama essa palavra! Socorro! Hello! Oi! Gente! Pronto, Dani! Cada coisa mais linda do mundo! Olha as raquelas! Tem que levar mais uma! Vou levar essa caminhão aqui! Só levei dessa aqui! How much? Deixa eu falar que é puxado, por exemplo! É, mas... Ó, treinou! Não dá pra levar, né? Treinou, não dá pra levar! Um receitório médico de 1800? Tem que comer! Você tá com isso aqui! Não, né! Pode ali! Deixa eu ver! E mostra esse gancho Vou pegar pra Gostei disso aqui Esse aqui é um pitinho demais, ó Agora chegou o momento de pagar Quem vai pagar é a dele Você vai pagar, comprou coisa, hein, amor? Quero ver levar esse trenó aqui Oi, Charlie Charlie Achei mais uma raquete antigona Um bastão Um trenó Uma raquete Oh, é, você conhece Charlie? Eu conheço Charlie Você vai dançar? Sim, estamos dançando Aqui você vai, rir Eu vou prestar Ah, meu Deus Até que enfim a gente achou um trenó, né? Pô, eu tava doida pra colocar um trenó na cabana, cara Um, que lindo Obrigado, obrigado Bye, bye Isso aqui é legal É, vai usar pra tirar a neve lá de casa, né? De Holambra Vai Eu não quero nem saber Você falou que tá tudo sob controle o tamanho das malas Sob controle, amor Carrega as malas Temos oito malas de 32 Vamos lá, voce Vamos lá, voce Mais uma Temos oito malas de 32 E aí Vamos lá, voce 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 Como são? Como é? Vamos lá, voce Vamos lá, voce Vamos lá, voce Tem vários Puta, olha aqueles cachorros Essa época tá dando a hora Essa carinha dela Cara de lobo mau Tá gambá, você vai levar? Vou levar um gambá pra piorar Compramos cacarequinhos Não, cacarequinhos Cacarequinhos, comprou uma raposa Qual vai ser o nome da raposa? Não sei Nome de raposa tem que tomar cuidado Achamos um trenó Achei mais uma raquetinha de tênis Achei uma Aquele negócio de neve lá De estaca de neve Sei lá o nome daquele trem Aquela pá lá É o picador lá E agora a gente vai numa lojinha De ursinho de madeira Que a Dani quer ir Mas eu acho que não vai dar pra comprar Porque é pesado O que aconteceu aí, Dani? Pensejado Olha aquele quadro de Dracon Reed Que você esquece? Nossa Ó, mas Aqui ó No 5 e 10 Não, ela vai voltar No 5 e 10 We'll return Please call again Ah, só esperar um pouquinho, amor Mas não Tá machucadinho Não Esperar Esperar abrir a loja Está em Frisco Parece O Colorado lembra muito Estilão do Texas Olha que lugarzinho Mais pitoresco E a Dani de volta Na lojinha Gostei de se falar 119 dólares também Vê o peso É madeira Esse você gosta? Deixa eu ver Não Esse aqui do coelhinho? Gosto E vocês pesquisam? Não Sem graça Não, também Interessante Não Ah, nenhum É o lado de novo Tem que pegar mais um Por quê? Só porque você é três Aquele ali na parede Vê os que estão na parede Bonitinho Mas Não consegue, né Entrar e sair De uma loja Sem sacola Nossa, que deu zoom Na sua cara Espera aí Acho que tá bom Ai, chega Esse é muito massa Olha o tamanho da raquete Ela vai ter que ficar Na mala de ski Real Não vai caber em outro Meu quadro Meu Deus Eu te tinha esquecido Dos skis Estamos abrindo uma loja de atividades aqui Em Black and Bridge Loginha de garagem Perguntinha Onde vai esta mala de ski aqui, ó No carro? É isso que eu quero saber Agora, olha isso O que diz? O que diz? Nossa A Desirê Não, Desirê não Desirê Não vai chamar Desirê Desirê, amor Que Desirê? A Desirê Ele tem nome de menino Não é um homem É sim Olha Olha esse Nozinha de garagem Nozinha de garagem Estamos vendendo tudo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa Uma gambá Esse gambá é muito bom Como é que você não faz com isso? É só pôr na malha, né? Não é mal Esse aqui é o doido Esse aqui é o doido Isso aqui é o doido Esse 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 aqui é o doido É, o doido Olha aqui Olha aqui O quadro E a rodinha Para que isso? Jesus na cruz Olha o quadro Nem mais Maninho Tudo isso, olha aqui Já arrumamos duas malas Ainda tem aquele quadro É dona Dani Tem mantinha Tem o Tavares Tem o urso Tem mais quadros Tem coisa, hein? Olha isso Olha o jeito Que o trem não precisou ir O trem não precisou ir Com as varinhas de fora Ia estar aqui Duas malonas De esquiva Resolver o problema Partiu Bora arrumar As outras malas Vou dar um corte lá no sítio Vou filmar um pouquinho Rapidinho pra vocês Ainda estou de férias Amanhã eu volto Pra trabalhar Vamos que vamos Descarregar as tranqueiras Conseguimos chegar com tudo Tchau, obrigado O Ricardo chegou Falou, mas você dá a mão pra mim Olha Olha tanta traia Que ele trouxe Olha o Tavares Olha lá Olha O que foi, Marcelo? Olha Igualzinho o Sandráque O aí ando assim Tem tralha ou não? Agora só falta arrumar Olha Pendurar tudo isso Fala gente, Ricardo por aqui A gente foi lá viajar Vocês já viram Que a gente foi lá pro Colorado A gente comprou umas coisinhas E essas coisinhas estão aqui em casa agora E eu vou dar um giro aqui Mostrar os cacarecos Que a gente trouxe de viagem Muitos falam Como é que você traz essas coisas todas? Segredo industrial Mas vou mostrar aqui Deixa eu virar a câmera Cabana, bom Vamos começar por aqui A gente comprou esse negocinho aqui Olha que abre a porta Faz barulhinho Olha que fecha a porta Faz barulhinho E aí a gente pôs um jeito estratégico Comprei esse negócio aqui Não sei pra que eu vou usar isso Não vou usar nunca Mas é um bagulho De escalada De neve De montanha O que mais que eu trouxe? Vamos lá Vamos andando Tem um ursinho Que a Dani comprou Que fica pendurado Lá em cima Olha que massa Esse ursinho pendurado Aqui minha vitrola antiga Que eu não trouxe de lá Mas eu comprei aqui Mas os discos Vieram todos de lá A gente comprou Alguns discos antigos Os ursinhos Que a Dani escolheu Outro ursinho Que a Dani escolheu O ET da Dani E aí vamos O Guismo É muito massa Aqui os bichinhos De madeira da Dani E uma super dica De livro Pra quem quer Ler um livro bacana Tá aqui Aqui os bichinhos O meu gambá Que tá aqui pendurado Na parede O meu gambazinho Ali uma minha Uma das raquetes De andar em neve Algumas das plaquinhas Que vieram Dessa última viagem Plaquinha lá De Breckenridge Onde a gente foi Aí aqui na cozinha Eu não me lembro Se tem alguma coisa Ah Tem a placa De Breckenridge Grandona ali Em cima do meu fogão Tem uma placa Do Colorado Nova ali Ó gente Quem quiser me dar presente Manda a placa Tem a placa De Breckenridge Que também é nova Vamos dar um giro Outra raquete Ali em cima do fogão Aqui tem umas bandeirinhas Antigas De times Né De universidade Né Ali de Missouri Ali da Pensilvânia Uma plaquinha De veio O Tavares Muito bem colocado Olha o Tavares Aqui Raposo Tavares Tá aí Tá muito massa Isso aqui Essa plaquinha Aqui tem história Essa plaquinha Aqui tem história É muita coisa E aqui nossa cabana E ainda tá com a árvore de Natal Tem que desmontar essa árvore de Natal Aqui em cima no cinema A gente trouxe mais algumas plaquinhas Tem essa plaquinha Aqui de Hollywood Tem um esqui Tem aquela plaquinha do carro A placa de veio Colorado As meninas montando o Lego O trenó Isso aqui foi doideira trazer Gente E pra pôr isso aqui na mala Um quadro muito massa Que a gente achou um dos mais bonitos Essas minhas pedras Que eu trouxe lá de Israel Outra raquete Olha que lindo isso O esquizão velho Mais um quadrinho E tem mais uns quadros espalhados aí Todo aqui ó Don't wake the bear Não acorde o urso É isso Só um giro rápido Olha o quadro que minha filha pintou Galera Que top Gigi É ou não é uma artista? Comenta aí Né Carmela? É isso gente Aqui também tem uma plaquinha Que veio dessa última viagem Ali outra viagem Galera Então é isso aí Mais um vídeo Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Espero que vocês curtam Aqui no canal tem o Bora pro Lago Tem o Fora do Lago Tem várias playlists Pra vocês seguirem Tem o Genesis Experience Então corre lá Se inscreve Que tem muita coisa massa Espero que vocês estejam curtindo E desculpa aí o jeitão Roots De tá gravando com o celular Mas é assim A vida como ela é Tamo junto Fica com Deus E bora pro Lago Tchau 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 Tchau